Boa noite meus tios e divas do youtube Como é que vocês estão? Adoraram a qualidade da webcam? Não se preocupe meus amores, essa câmera é só pra vocês verem o meu rostinho lindo Vai ficar aqui do ladinho Enfim, eu já fiz um vídeo antigamente jogando Roblox Mas foi no celular e hoje nós vamos jogar no computador Tava com muita vontade de jogar Roblox Porque não para de aparecer vídeo de Roblox no meu TikTok Não adianta né, se você curte uma vez um vídeo no TikTok Vai aparecer um monte de vezes Bom, então, sem enrolação, já vai deixando seu like Se você gosta de Roblox, ASMR, eu adoro assistir gameplays em ASMR E não sei, Roblox combina muito Só que eu não quero que vocês tenham risada do meu boneco Não quero que vocês tenham risada do meu boneco porque ele é horrível Oxi, ok Ué, já estamos no mapa, tá bom Qual que é esse jogo? Ele coloca você no mapa aleatório E daí aparece ali em cima O que você tem que fazer Qual o desastre que vai acontecer E você tem que correr Se esconder Ou sei lá o que Esse mapa aqui é um negócio militar Daí daqui a pouco vai aparecer uma mensagem ali em cima Pra falar o que a gente vai fazer Tem um vulcão É pra ficar longe do vulcão Cadê o vulcão? Cadê o vulcão? Cadê o vulcão, gente? Cadê o vulcão? Ai, ai, tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Meu Deus Corre, corre, corre Ai, ai, ai A lava A lava A lava A lava, meus amores Quero vir aqui no cantinho Que aqui não vem muita coisa Ó, o vulcão tá lá, ó E daí é lá perto que caem as coisas Acredito eu, né? Daqui a pouco cai uma lava em cima de mim Meu Deus O segredo é sempre ficar longe Sempre ficar longe E não se meter dentro das construções Ai, ai, ai Nossa, olha que feinha Parece eu Ai, meu Deus Sobrevivi Antes tinha um pau Jogando aqui Que é brasileiro Falar oi Oxe Frenese De fábrica Frenese Que que é frenese? Eu não gosto de onde a galera tá indo Porque eu não confio em ninguém Pegaram uma retroescavadeira ali, meus amores Ó, ó Ele tentou criar água Com a retroescavadeira Nossa Esse sabe, hein Esse sabe Vamos ver qual que vai ser o desastre Vou ter que esperar Acho que deve ser uns 30 segundos Ai É tempestade Ai, ai Ai, ai Sai vagabunda da minha frente Só vai Vagir a canela Ai 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 Gente, eu tenho medo de tempestade na vida real, tá bom Meu Deus Se eu escutar um saio assim na minha vida Eu Eu juro que eu morro Ai Meu Deus Meu Deus, abriu o teto Meu Deus, tá caindo tudo, ó Tá caindo Vou dar um oi pra ela Oi, lua Oi, lua Oi, lua Oi, lua Nossa, lua Você tá me encoxando Nossa, lua Eu sobrevivi Pelo menos ela me disse oi Porque antes eu falava oi pra galera E ninguém me respondia Nossa, olha que lindo Cangorô aqui na minha frente Ai, meu Deus Próximo mapa Pânico na prisão Pânico na prisão Esse mapa aqui Eu já conheço Só que tem algumas salas Que você não pode entrar ali dentro Porque senão você é preso E você não consegue sair Então, tipo Tem que tomar cuidado Gente, desculpa A minha gameplay Isso é super travada Fogo Pra pegar a distância do fogo Meu Deus Fogo Onde é que tá Então tá, né Onde é que vai começar o fogo, será? Puta merda Quem entrou lá dentro Vai esfriar Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, 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 vixe Vamos dar um oi Oiê Será que vai me responder? Ah, Vivém Também respondeu Deixa eu falar aqui Gravando pro YouTube Gravando pro YouTube Subi em cima da Julie Sobrevive O que é? Ele está encoxando ela Que palhaçada é essa, Rex? Então eu também vou Escolinha Olha Se eu sou do banheiro É de menino Ou de meninas Eu sou do binário Então eu vou ficar Aqui no meio A gente tem que fazer Aqui na parede, ó Meu Deus O vulcão de novo Cadê o vulcão? Tem que ver Onde é que ele vai surgir Ah, é lá no canto Então não tem problema Só fica aqui, ó Olha que diva O que é? Olha lá, tem uma galera que fica bem perto do vulcão Eu não sei porquê 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 Eu não sei porquê